A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 3 versículo 7 a 12 Naquele tempo Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Indoméia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tírio e Sidônia, foi até Jesus. Porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que ele providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando, tu és o filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Caríssimo irmão, caríssima irmã, as pessoas acorrem a Jesus. Nas primeiras etapas do Evangelho de São Marcos, vemos muitas multidões de gente, pessoas que querem ir atrás de Jesus, querem tocá-lo, querem se deixar curar por ele, querem ouvir a sua palavra. Sabemos o que era difícil para essas pessoas, depois, não parar apenas nos milagres, mas acolher Jesus e sair da multidão para se tornar discípulos. Para se tornarem seguidores de Jesus. E este é o desafio também para nós, porque senão nós transformamos Jesus em alguém que falou coisas bonitas, até o reduzimos a um poeta ou alguém com grande sensibilidade para a natureza e não sei para quantas coisas, mas não descobrimos que ele é muito mais do que isso, porque ele é Deus, é Salvador, é Senhor de nossas vidas. Ele nos liberta, ele nos dá a graça, a plenitude desta vida que só pode vir de Deus. Hoje, as multidões acorrem, mas quando as pessoas que passam por algumas dificuldades e são possessas, o demônio quer dizer que Jesus é o Filho de Deus e Jesus manda calar a boca. No fundo, o Evangelho de São Marcos é muito esperto, ele está dizendo para o leitor, você e eu, olha, fique tranquilos, o demônio, mesmo que ele diga que reconhece Jesus, mas depois não vive o que Jesus pede. Você tem que ir atrás dele, como os discípulos, aprender pouco a pouco, passo por passo, para depois, diante da cruz de Jesus, você chegar a proclamar que ele é o Filho de Deus, mas sem fugir das dificuldades, sem fugir dos desafios, porque a vida cristã não é uma mágica, é uma convivência, convivência com Jesus, na qual nós acolhemos a sua graça, nós experimentamos a sua presença salvadora, nos transformamos e dele nós damos testemunho. É a palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL